Música . . . . . O que é que tem que ficar? Não, pensa lá que já vem, cara. Olha aí, vai e tem que ficar assim. Olha eu. Vou volar. Estou vendo. Vai que é que você foi lá ou é que você foi lá. Vamos ir lá. Obrigado.